Chamem de facto a polícia, vão ver uma versão especial feita para esta missão. É uma versão punk rock, ela vai, como no Missão Impossível, incendiar-se ao fim de 4 minutos. Ei, 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 ei. É onde as-me há um restaurante, e o almoçava alarmamente. A meio do café um garçom pedante, chegou-se e pôs-me a conta à frente. O tampo e o branco, a todo um trago, o limpo ao morrer, não pago, não pago. O gajo branco, chamou-lugir, eu te saltei para trás, saquei, saí o meu pente, para-me mandar em cadeiras ruas, os vai a gritar. Chamem-me à polícia, chamem-me à polícia, chamem-me à polícia, chamem-me à polícia, chamem-me à polícia. Eu não pago, eu não pago. Foi meu Lisboa à noite, parei no Rússio, era uma noite sem frio. Mandei-me numa cola e um grananavo, e o cara de sapo. Quando me volou até com uma criadão, nunca tive passeios à mão. Dizem-me que era o uso da confeitaria, que era mais seguro do seu morro que corria. Para não guardar a cadeiras ruas, fós-me a gritar. Chamem-me à polícia, chamem-me à polícia, chamem-me à polícia, chamem-me à polícia. Chamem-me à polícia, chamem-me à polícia, chamem-me à polícia. Chamem-me à polícia, chamem-me à polícia. Chamem-me à polícia, chamem-me à polícia. Porque eu não fago Já vem a polícia Que eu não fago Porque eu não fago Porque eu não fago